Fala pessoal, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e dessa vez galera, trazendo pra vocês o último episódio aqui das corridas supersônicas, por isso, qual que vai ser o negócio? Vai ser o carrinho de golfe? Carrinho de golfe, beleza. Então galera, é o seguinte, tá? Se você vai assistir esse vídeo aqui, se você jantou antes de ver esse vídeo, não vê o vídeo, é muita velocidade pra você, cara. Nós vamos correr tanto aqui que é perigoso dar uma congestão em você, dar um lance de vômito, que realmente é velocidade da luz, é supersônico o negócio, beleza? Então tá aqui, hoje nós vamos correr aqui essa corrida, correr a corrida, muito bom, né? Com carrinhos de golfe, fala aí Alan. Fala galera, beleza? Fala aí Mike. E aí pessoal, tranquilo? Vocês estão ligados que eu sou o campeão disso aqui, né mano? Não perco uma, tá ligado? Sim. Ontem foi tão insana a velocidade, galera, que nem a rampa foi páreo pra corrida, mano. Cara, eu já ia começar... Ah, passou. Gol. Seria da hora se ele trancasse, né? Aham. Oh, que isso, né? E aí? Pena de golfe, tudo nada? É shit, mano. Nossa, galera, sente só o barulho do motor, mano. Isso é isso. Ai, filha da porra. Eita porra. A van veio e bateu de frente comigo, velho. Isso aqui é um poçante, galera. Olha só o barulho do motor, mano. Isso aqui é tenso demais, velho. Ah, que troca. Olha a rampa. Uh! Miga, nossa. Nossa, mas comparado com aqueles lá, velho. Ai, caralho. Nossa, mano. É muita velocidade pra mim, mano. Não dá, não. Cara, é difícil de pensar, mano. É muita velocidade. Esse é? Seguinte. A hora que a gente acabar com esse daqui, nós vamos fazer aquele carrinho do aeroporto lá, beleza? Ah, é. Tem aquele mesmo. Caraca. Aí sim, nós fizemos todas as corridas com todos os veículos aqui, beleza? Quem inventou essa corrida aqui, galera? Foi o inscrito Gui Kingdown, que é um arrombado, né? Vou fazer uma corrida tão veloz assim, mano. É só pra cara que manja, né, mano? É. Só os prós pode jogar com isso aqui. Nossa, velho. E esses carros no meio do caminho, hein? É, mano. É. Arrombado o pão pra atrapalhar mesmo, tá ligado? Tinha sempre isso aqui? Tinha. Ai, que era tão rápido que a gente nem via, né? Pois é, mano. A gente passava voando, velho. Nem percebi. Eu não sei se você percebeu, mano. Naquela corrida que a gente fez lá com o cortador de grama, a gente começou de dia a parada e foi acabar a corrida de noite. Nossa, velho. Pera aí que eu deixei pra trás dois pontos de controle. Nossa, eu tô totalmente lá atrás. Sério, mano? Hoje eu tô... Aham. Tô chegando numa rampa aqui, mano, ó. Olha. É muito radical essa rampa, mano. Nossa. Eita, porra. Mas isso aqui voa mesmo, mano. Olha aí. Minha. Nossa. Fiquei de contramão. Nossa, eu acho louca. Rodei. Deu um mic aí, velho, pra eu poder alcançar. Não, pode vir. Eu rodei aqui agora. Ixi, foi mó rolo. Caraca. Ô, mas eu tô mais rápido que os carros aqui. Ui. Ô, é pra lá, velho. Ah. Que arrombado, mano. Nossa, velho. Me enfiei aqui no meio das pedras. Agora fodeu. Viu, velho? Coloca um carro um pouquinho mais rápido e todo mundo se atrapalha. Que isso. É, mano. Se eu for correr com um hader aqui, eu não passo nem na primeira. É. Nossa, eu vou ganhar. Ó. Galera, jogo limpo. Olha lá, ó. Vim. Ó, ileso, cara. De ponta a ponta. Olha lá. Excelência gamer, primeiro lugar. Mano, olha lá, ó. Já chegou no final? Que isso. Cheguei. Uh. Primeiro lugar. Segundo. Pera aí. Uh. Bom, vocês viram ali que o Mike perdeu o controle sozinho ali? Eu aproveitei já, ó. Embiquei. É, né? Nível 30. Nível 30. 1.085 doletas. Uh. Nossa, cara. Eu percebi, ô, Mike, que o meu dom, cara, é em corridas de alta velocidade. É isso aí, velho. Aquelas que eu tava ruim lá é porque é muito devagar pra mim, cara. É isso mesmo, cara. O negócio teu é corrida supersônica, velho. É, o negócio é ficar correndo igual aquele de Montiliade lá com Entity. Aquilo ali não dá, mano. Aquilo ali é coisa de gaúcho, tá ligado? Ah, não. Pode parar. Vamos repetir aqui, então. E agora nós vamos com o carrinho do aeroporto. Cara, segurem-se aí, galera. Porque essa sim vai ser muito supersônica, tá ligado? Essa vai. Essa vai ser tensa, galera. E, galera, muito obrigado pelo feedback que vocês deram aí. Pelo jeito aí eu vi que vocês curtiram muito as corridas supersônicas, né? Tem gente até pedindo pra fazer a maior corrida do GTA. De Lambreta. Ó, galera, a gente pode fazer, mas vai demorar um vídeo o quê? Umas meia hora de vídeo? Por aí. Pra mais, hein? Não, se vocês quiserem que a gente faça a maior corrida do jogo com Lambreta, deixem nos comentários aí que nós vamos fazer, beleza? Quem manda aqui são vocês. Isso aí. Beleza? Tudo certinho? Tudo. Tudo. Vamos lá. Então, agora, nós vamos pegar qual? O AirTug, né? O primeiro carrinho que aparece, não é? Isso. Sim. Nossa, mano, eu sou o Schumacher aqui nessa... Puta. É isso mesmo. Pior que não pode falar nem do Schumacher, porque o Schumacher tá morrendo lá. É. Olha lá, galera. Hashtag cachorro de viado. Olha a aceleração desse carro, velho. Mano, eu tenho certeza que essa porra vai ser... Tipo Need for Speed, tá ligado? Muito rápido. Sim. Daqueles que se você piscar o olho, você não vira no lugar certo, cara. Vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria de agradecer aí o Gui Kingdown. Muito legal mesmo a corrida dele. Tô curtindo pra caramba. E vamos lá com o nosso carrinho rosa de pegar mala de aeroporto e... Gol! Ah, não peguei o busto. Sacanagem. Falou! Foi o Alan que pegou, mas é arrombado. Galera, sintam só a potência do motor. Esse nitro, mano. Olha só. Puta, é muito foda, cara. Isso tá frenético, ó. Cara, é uma bosta, mano. Isso daqui é pior. Mano, vai chegar na rampa, cara. O carrinho não vai, mano. Certeza. Ah, naquela mais alta eu acho que não vai, mano. Olha que carniça. Meu carrinho tá olhando pra paisagem agora. Nossa, meu carrinho tá dormindo aqui já, mano. Peraí que eu vou pegar o vácuo aqui. Olha só, mano. Parece que você tá mandando em fila. Parece que tá fazendo city tour, tá? City tour, tá ligado? City tour, tá ligado? Olha lá, mano. Vamos colocar essa aqui na antena? Olha a rampa. Vamos. Olha a rampa. Olha a rampa, mano. Foi, foi, foi. Isso aqui vai ser frenético, mano. Nossa, cara, sério. Eu cheguei a sentir o frio na barriga, mano. Olha o Mike, chegou chegando aqui, ó. Ih, filha da mãe. Mike. Ah, vocês vão se fuder, mano. Aí, ó. Puta, pior que level junto. Vai se fuder, mano. Tá parecendo aquela do trator, lá do trator. Onde todo mundo ficou um do lado do outro empurrando o outro. Essa aqui, eu não ganhei nenhuma. Minha vez agora. Mano, meu carrinho tem alta velocidade. Mano, qualquer coisa que você piscar, eu te passo, mano. Eu tô muito rápido. Tô vendo? Nossa diferença aqui de tão rápida é de um milésimo. Você piscou. Já era. Olha o Mike, mano. Como assim, cara? Fecha ele, velho. Fecha ele. Hashtag Mike, tá doidão. Ah, não. Nossa. Viu? Vai querer fechar, mano? Puta, eu não vou ganhar essa, mano. O próximo tá na frente. Nossa, mano. Hashtag, tô chateado. Hashtag, ó. É que, galera, é o seguinte. Essa corrida aqui é tão rápida. É tão alta velocidade. Que se você rodar aqui, ó. O cara da sua frente já andou uma hora na sua frente, mano. É foda. Bem isso. Agora não tem mais jeito. E o Mike já me ameaçou. Ele falou, é, vai fechar, eu vou rodar. É, mas é porque o Mike usa rack, né, mano? Pô. Eu não. Olha, mano. Eu acho que isso tragou meu carrinho. Porque o motor tá uma bosta de lerdo agora. Olha aí, ó. Não é assim mesmo. Caraca. Nossa, o Mike tá vindo frenético ali, velho. Tô chegando, mano. Tá chegando, tá chegando, velho. Deve tá vindo aos 1km por hora, velho. Deve tá vindo. Ó, os 1km por hora. Os 1km por hora foi foda, hein, mano. Ó, aqui já vamos começar uma subida. É. Ó, o velocidade que os caras passam, velho. Aham. É, mano. Eu acho que se vier um cara de bike aqui agora, a gente fica pra trás, hein. Vamos, Chimbica. Vai, caminhão. Acerta eles, mano. Vamos lá. Confio em você, hein. Caraca, mano. Olha, tem que ter uma perícia pra dirigir isso aqui, porque tá muito rápido, mano. Tá mesmo. Nossa. Ih, caramba. O quê? Tem dois caminhões ali, é isso mesmo? Nossa. Caraca. Empurra eu, hein, Mike. Ui, foi. Ah, mas é arrombado esse Mike vai me rodar, é. Opa, eu vi que alguém não rampula. Como é que é? Mas é danado. Como assim, mano, que não rampou, mano? Relaxa. Aff, mas olha que arrombado. Como é que você viu, mano? Esse Mike é ligeirão, velho. Vai, mano, vai, mano. Bate esses caras, mano. Vai, mano. Nossa, eu achei que era o Mike, é um carro, velho. Arrombadão. Arrombadão chegando aí, velho. Arrombadão. Mano, o barulho desse motor é muito foda, mano. É, demais. Você não tem uma série no teu canal de tunando? Tenho. Tune isso aqui, mano. Você acha que não dá? Acho que nem precisa, né, mano? É muito rápido, né? Muito rápido. Ai, não vem me rodar. Nossa, mano, olha aqui. Sobe, ximbica, velho. Cara, eu perdi no último segundo aqui. Ah, fala sério que eu vou ficar em último. Ah, não. Não aceito isso. Ah, mano. O filho foi querer te rodar e me fudir, mano. Para, velho. Isso aí, mano. Você é bobo, seu filho da puta. Sobe com pato. Ah, ô, mano. Porra, se fuder, né? Ah, já que eu tô fudido mesmo, eu não vou levar alguém junto. Ah, leva o Mark. Leva eu, filho da puta. Eu já era, velho. Não pega nem a pau. Ah, e olha só. Ah, gente, mano. Falou, aí, Joe. Olha aqui, ó. Até parei aqui, ó. Ah, parou, né? Não, 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 champ. Para aí, champ. Para aí, champ. Até parei também, ó. Nossa, quase eu ria de você. Caralho. Bom, galera, então a gente completou aqui essa missão, né, essa corrida do Geeking Down com todos os veículos possíveis. Então, faltou só o jato, né? Porque é muito rápido, né? Então, é isso aí, galera. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixe um like favorito aí, para eu saber que você gostou, para apoiar a série e tudo mais. Falam tchau aí, Alan. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Falam tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Então, é isso aí. Valeu e fui! Fui!